Aí pessoal, Guilhermeiro, canal of Rui, a galera tá aqui animada hoje, a última turma do ano de 2018. Vamos aí, vamos ver o que vai dar, vamos morrinho aqui só na graça. É isso aí, um feliz 2019 pra todos. É isso aí mesmo. Você é louco. É doideira no burro. Ó, não tá aqui, não é de cabão, mas já fomos cortar. Vamos lá, Jão, pega aí. Onde vem? Aí, ó. Derrala o mundão. Ó, que porra, tá maravilhoso. É muito bom pegar, porra. Vem o sabão Esse é o Mario Aê doideira Animada aí Vai lá Levar um rola A galera reunida O velho ali Nossa velho É isso aí Tá em Deus Tá em Deus Tá em Deus Tá em Deus O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?